Esse é o Consciente Divulga, só lançamento brabo A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do sucurbo é fato que mexe comigo E no calor do isque ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos se inicia, outros em ser jogado Com belas palavras, pouca idade, nós edifico Da lama pro luxo, do luxo pra fama Da lama pro mundo, aí ficou bacana Penteado tá na regra, o anetão adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacreditou, quando eu caí sorriu Novamente no evoluto é o fenômeno, amém Então joga, jogador, então canta Vai lá, canta, então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga Jogador, então canta Vai lá, canta, então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do sucurbo é fato que mexe comigo E no calor do isque ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos se inicia, outros em ser jogado Com belas palavras, pouca idade, nós edifico Da lama pro luxo, do luxo pra fama Da fama pro mundo, aí ficou bacana Penteado, tá na regra, então adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacreditou, quando eu caí sorriu Novamente no evoluto é o fenômeno, amém Então joga, jogador, então canta Vai lá, canta, então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga Jogador, então canta Vai lá, canta, então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga Esse é o Consciente Divulga Só lançamento brabo